Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo nascem mais de 30 milhões de bebês prematuros todo ano. No Brasil, um a cada 10 bebês nascem antes do tempo. De acordo com o estudo da Fiocruz, são necessários cuidados especiais com cada um desses bebês. Inclusive, uma das preocupações é o aleitamento materno, já que há bebês que podem ficar internados por três ou até quatro meses. E há também formas de prevenção do parto prematuro. Para tratar sobre a conscientização a respeito desse tema, foi criada a campanha Novembro Roxo. Inclusive, amanhã, dia 17, é o Dia Mundial da Prematuridade. E para falar desse assunto tão importante, recebemos aqui a médica pediatra, a Estefânia Laudaris. Seja bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante que é a prematuridade. Então, quando um parto, ele é considerado prematuro? O parto prematuro é aquele que o bebê nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional. Isso independente do peso. Então, toda criança que nasce antes das 37 semanas é uma criança prematura. São os nove meses. Na verdade, a conta é um pouquinho diferente, né? Então, a gente não faz aquela correlação de semanas com meses. Quando a mulher gestante vai até o médico obstetra para fazer o pré-natal, existem alguns cálculos que o obstetra vai fazer em relação às semanas. Então, popularmente, podemos dizer sim que são menos de nove meses, mas na prática médica a gente vê que é um pouquinho diferente. 37 semanas. Exatamente, 37 semanas. Lembrando que não é uma contagem precisa porque a gente não sabe quando exatamente, as pessoas não sabem exatamente quando aconteceu a concepção, mas ela, 37 semanas a partir daquela data, a partir do cálculo que é feito pelo obstetra, né? Isso, e existem algumas formas de fazer esse cálculo, né? Nós podemos usar, então, o médico obstetra, ele usa ou a data da última menstruação da mulher, desde que ela saiba precisamente essa data, e os primeiros ultrassons realizados também durante o pré-natal, também são bons para realizar essa conta, para avaliar a idade gestacional também. Então, agora, o que que leva a um parto prematuro? A gente precisa saber, eu, por exemplo, eu estou com uma irmã grávida, ela deve estar com uns quatro meses. Então, é um período de cuidados especiais, exatamente para evitar qualquer coisa fora do circuito, fora da normalidade. Então, o que que pode levar a um parto assim? Parto prematuro tem diversas causas, causas que a gente sabe e causas, às vezes, até desconhecidas. Então, pode acontecer um parto antes da hora e, na verdade, a gente não entender 100% do motivo. Mas eu posso citar para vocês algumas causas. Nós temos algumas doenças maternas que podem levar à prematuridade, doenças que a mãe já tem, exemplo, doenças no coração, uma doença sistêmica autoimune, isso pode desencadear um parto prematuro, doenças maternas durante a gestação, exemplo, hipertensão materna, diabetes gestacional, também podem acarretar um parto prematuro. Algumas infecções na mãe, por exemplo, infecção de urina, doenças sexualmente transmissíveis durante a gestação, como o próprio HIV, a sífilis, algumas outras infecções que levam a corrimento na mãe também podem desencadear parto prematuro. Doenças do útero, então, problemas na formação uterina da mulher também podem desencadear o parto prematuro. Gestação múltipla, então, gêmeos, trigêmeos, isso também pode causar uma distensão do útero e isso leva a contrações precoces e desencadeia o parto prematuro. E a literatura médica também coloca extremos de idade materna. Então, mulheres muito jovens, mães muito jovens e mães que a gente considera mãe idosa. Não que ela seja uma idosa, mas que para mãe acima de 35 anos, isso também existe pela literatura médica um risco de parto prematuro. Então, vamos entender. Quando há gestação múltipla, os gêmeos, trigêmeos, é normal até para uma questão física, de espaço. Exatamente, justamente por isso. Mas esse bebê, os bebês nascem, digamos, saudáveis ou é, digamos, o corpo da mulher que já não suporta e, digamos, amadurece antes da hora? Como é que seria isso? Pode acontecer as duas questões, os dois problemas. Então, pode acontecer uma gestação múltipla, que as crianças nasçam saudáveis, mas apesar disso prematuras, mas também existem algumas intercorrências durante a gestação dos múltiplos gêmeos, trigêmeos, até quadrigêmeos, mais raro, que podem levar a problemas do bebê. Um exemplo disso é uma síndrome, que a gente chama de síndrome de transfusão feto-fetal, onde um bebê cresce muito e o outro fica bem pequenininho. Então, o pequenininho pode sofrer problemas, anemia, dificuldade respiratória, enfim, e o grandão nasce bem. A senhora falou também, ou você falou, né, que é tão jovem, que há extremos de idade, né? Então, qual que seria, digamos, a idade são os extremos aí da mulher ficar grávida? Então, a gente fala por literatura médica. Então, levantamentos que a gente tem com desfechos piores, digamos assim, não que necessariamente o desfecho vai ser ruim da gestação. Mas, aquela mulher que fica grávida antes dos 18 anos e a mulher que fica grávida depois dos 35 anos de idade. Então, essa não quer dizer que sejam situações de risco, mas exige uma atenção maior ou é de fato de risco? Exatamente. Exige uma atenção maior. A idade por si só não quer dizer que vai ter algum problema, mas é que é importante que durante o pré-natal essa mulher seja acompanhada bem de perto. A atenção deve ser redobrada, sim. Exato. Agora, vamos voltar a falar dos bebês prematuros, né? Que cuidados esse bebê que nasce antes do tempo, antes das 37 semanas, que ele precisa? Antes de falar dos cuidados, é importante que a gente entenda o que esse bebê prematuro pode ter, o que ele pode apresentar. Então, como ele nasceu antes da hora, antes das 37 semanas de idade gestacional, esse bebê pode não estar 100% pronto para nascer. Então, ele pode ter imaturidade de vários sistemas do corpo dele, desde respiratória, cardíaca, problemas neurológicos, então imaturidade do cérebro, imaturidade dos rins, do sistema renal. E isso pode acarretar todos aqueles problemas que ele vai apresentar depois do nascimento. Então, o bebê prematuro, ele pode ter dificuldades respiratórias de diversos graus, níveis, precisando desde oxigênio no narizinho até ventilação invasiva, porque não consegue respirar sozinho ainda por conta dessa imaturidade. Ele pode precisar de drogas para melhorar, drogas, medicamentos, para melhorar batimento cardíaco, manter pressão arterial normal. Ele pode precisar de volume, que a gente fala que é soro na veia, para hidratação. Ele pode ter dificuldades para se alimentar, para ser amamentado ao seio, dificuldade para se alimentar até por via de sonda. Esse bebê prematuro, ele tem um risco aumentado de hipoglicemia, hipoglicemia, baixo açúcar no sangue. Então, nos primeiros dias de vida, especialmente na primeira semana, ele pode apresentar esses problemas e ele também tem um risco muito aumentado de icterícia. Popularmente, o pessoal chama de tirícia, de amarelão, que é aquela coloração amarelada na pele. E ele pode ter níveis aumentados de icterícia com necessidade de tratamento muito mais do que um bebê que nasceu no tempo certo. E aí, é muito comum nós ouvirmos que o bebê que nasceu prematuro vai para a incubadora. Como é que ela funciona? Exatamente. Então, isso é... Na verdade, a gente precisa falar até que é um mito. Não é todo bebê prematuro que vai para a incubadora. Hoje, a gente sabe que o prematuro tardio é aquele que nasce entre 34 e 37 semanas de idade gestacional. Nem sempre vai precisar de ir para a incubadora, de uma internação mais prolongada. Se ele nasce bem, não tem maturidade na respiração, no coração, nenhum outro desses sistemas ele está afetado, ele pode ir para o quarto com a mãe dele. E isso é muito bacana, porque a gente ajuda a estimular a amamentação, ele consegue se alimentar. Claro que um pouquinho mais de dificuldade do que nasceu no tempo certo, mas a gente consegue estimular isso. Aqueles menores que 34 semanas, sim, eles vão precisar de uma internação hospitalar ou na unidade de cuidados intermediários ou na unidade de terapia intensiva, que é a famosa UTI. E daí, entra a incubadora na UTI ou nessa unidade de cuidados intermediários. A incubadora ajuda a umidificar a pele e manter a temperatura que esse bebê precisa para o seu organismo funcionar normalmente, porque eles também têm dificuldade para a regulação da temperatura do corpo deles. Agora, quando a gente fala da situação da mãe que está aí, vem convivendo com a gravidez já há alguns meses e aí é surpreendida pelo parto prematuro e às vezes tem que ficar afastada do bebê, não pode ver o bebê porque às vezes vai para a UTI, para a incubadora, nem todos têm, digamos, essas chances de levar o bebê para o quarto. Como é que é a convivência do bebê com a mãe e se há algum acompanhamento psicológico especialmente para a mãe nesse período? Então, o que a gente sabe é que é extremamente importante que esse bebê tenha contato o mais precoce possível com a mãe, com o pai, com a família e que a família esteja em contato com esse bebê, mesmo que seja internado em UTI. Hoje, os estudos mostram que a convivência da criança com a família melhora a questão respiratória, ajuda na recuperação mais rápida dessa criança. Então, é muito importante que essa família esteja em contato. A maioria das unidades de terapia intensiva da UTI neonatal, neonatal desses bebês pequenos, hoje já trabalha com uma coisa que a gente chama de humanização, de contar com a presença dessa família o tempo inteiro na UTI, que é extremamente importante e que essa família seja bastante acolhida por toda a equipe. Então, não só a equipe médica, como você disse. Então, é importante que a equipe médica dê suporte, dê atenção, dê apoio, mas toda a equipe multiprofissional da UTI precisa acolher essa família. Então, sim, a grande parte das UTIs neonatais conta com equipe de psicologia que faz um trabalho fantástico com essas famílias e além do restante da equipe multidisciplinar, né? Então, os fisioterapeutas, os fonodiólogos, até os próprios odontólogos, toda a equipe de enfermagem trabalha na humanização, na presença do pai e da mãe junto a essa criança o mais precoce e sempre dentro do possível para que essa criança tenha desfechos melhores. E a amamentação, ela vai variar de caso a caso, né? Depende da situação do bebê. Exatamente. Depende muito da situação do bebê. Mas uma coisa que é sempre priorizada pela equipe médica é que ela seja o mais precoce possível. Então, sempre que possível, essa amamentação vai ser estabelecida e estimulada. Então, se o bebê tiver estabilidade, condições de ser amamentado, mesmo dentro da UTI, ele será amamentado dentro da UTI. Porque essa é a nossa prioridade. É o melhor alimento que o bebê pode ter, a melhor forma de nutrição que ele pode ter é o leite da própria mãe. Então, isso é realmente priorizado nas equipes. Mas quando isso não acontece, quando não é possível, a mãe pode extrair o leite e ele é levado para a criança? Sim, isso pode acontecer sim. A mãe pode ordenhar o leite materno, o próprio leite dela e oferecer à criança. Se a criança não tem condições ainda de sugar o peito, seja por instabilidade clínica ou pela idade estacional que ela tem. Porque aqueles muito pequenos, os prematuros extremos, eles ainda não têm condições de sugar o seio materno. Então, a mãe vai ordenhar o leite dela e esse leite vai ser oferecido através de uma sonda que passa aqui na boquinha do bebê e leva a comida até o estômago dele. Nós estamos no novembro roxo, que é a campanha que fala sobre esse cuidado com os bebês prematuros. Amanhã, dia 17, é o dia mundial da prematuridade. Tem alguma explicação da cor roxa para esse mês? Na verdade, na prática não. É tudo estabelecido, as campanhas em saúde, elas têm cada uma a sua cor específica, mas para o roxo não tem uma especificidade. Pode existir alguma sequela para a criança que nasceu prematura? Pode, infelizmente. Pode acontecer sim e diversas. Então, a gente pode ter uma criança prematura com sequela desde oftalmológica, então sequelas na visão, porque o bebê prematuro, ele também não nasce com a retina completamente formada. Então, esse bebê pode ter dificuldades visuais diversas ao longo da vida. A gente pode ter sequela auditiva, que também é relativamente comum, infelizmente. Por conta das medicações que a gente utiliza durante a internação, antibióticos, enfim, até por conta de algumas infecções maternas, pode levar a isso também. A gente pode ter sequelas neurológicas. Então, atraso do desenvolvimento pode acontecer nos bebês prematuros? Sim. Então, atraso para andar, atraso para falar, atraso para conviver, então dificuldades de convivência, de interação social diversas. A gente não pode dizer todo bebê prematuro vai ter sequelas ou todo bebê prematuro não vai ter sequela. Não, a gente não pode dizer. Por isso que é importantíssimo, depois que esse bebê prematuro recebe alta ou hospitalar, que ele seja seguido muito de perto por um pediatra. Então, que acompanhe todas as funções dele ao longo dos meses, ao longo da vida dele. Interessante isso. Então, não há esse determinismo que, porque é prematuro, vai ficar com as sequelas. Não. Pode acontecer de um bebê bem cuidado não ter menos sequelas ou não ter sequela alguma. Isso, isso pode acontecer e tem se tornado cada vez mais comum, inclusive, porque com o avanço da medicina, com o avanço das tecnologias, a gente tem visto cada dia que passa bebês mais prematuros, com menor peso ao nascimento, saindo do hospital sem sequela e ao acompanhamento a gente vê que esse bebê não tem sequela nenhuma. Então, isso cada vez mais frequente o bebê crescer bem e saudável. Agora, como prevenir um parto nessas condições? A gente tem aí exames tão avançados, né? A gente consegue saber o sexo do bebê, consegue saber se o bebê tem alguma doença congênita antes. Eu estou acompanhando aí a gravidez da minha irmã, que mora nos Estados Unidos, a Lana, e ela... O tratamento lá, inclusive, é bem mais criterioso que por aqui. Demora muito mais para saber o resultado dos exames. Só fala... O médico... O exame sempre é entregue ao médico, não é entregue ao paciente, que às vezes aqui a gente tem a tentação de abrir para ver o que é e ainda faz interpretação, né? Sim. Nos Estados Unidos parece que é um pouco diferente. Mas como prevenir que o parto aconteça de forma prematura? O que nós falamos que é a prevenção primária ou que é a medida mais importante é um pré-natal bem feito. Então, se a gente vê que aquela gestante, aquela família participa de um pré-natal bem feito, mesmo assim, claro que a prematuridade pode acontecer, mas um pré-natal bem feito pode sim prevenir parto prematuro. Então, é muito importante esse acompanhamento obstétrico da gestante, da mulher. Assim que ela tem... Descobre que ela está gestante, é importante que ela procure um obstetra e faça esse acompanhamento rigoroso. Mas mesmo antes da gravidez, porque às vezes as mulheres não planejam, claro, a gravidez, mas o próprio cuidado da sua saúde, a mulher também pode descobrir alguma coisa que poderá levar a um parque prematuro. Com certeza, claro. Então, uma pessoa que se cuida, ela tem menor chance de adoecimento e daí há todas as consequências que isso pode trazer. Então, uma mulher que pratica atividade física regularmente, tem uma boa alimentação, uma dieta equilibrada e adequada e que acompanha a sua saúde, então, acompanha se tem alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, enfim, ela vai ajudar, então, logo depois que ela ficar grávida, ela vai conseguir que essa gestação seja melhor ou mais saudável. Isso também é importante a gente lembrar do parceiro. Então, o homem também precisa se cuidar, até porque doenças genéticas, malformações do bebê também podem levar ao parto prematuro e isso também faz parte, o homem leva a sua carga genética também para a criança. Então, é importante que o homem também se cuide, não é só a mulher. Então, a família precisa estar em dia com a saúde. É importante dizer isso, que a mulher não faz o bebê sozinha. É uma co-participação, tem a carga genética do homem, então, se o homem cuida da sua saúde, também ajuda para o cuidar da saúde do seu futuro filho. Então, é importante isso, né? Com toda certeza. Dentre as ações aqui do Novembro Roxo, o que está sendo feito aí pelos profissionais da saúde? Novembro Roxo, então, é uma campanha mundial, na verdade, de conscientização, de orientação da população acerca da prematuridade, suas consequências, acolhimento da família. Então, as unidades de saúde que trabalham com esse público, os prematuros, na verdade, é as maternidades, né? Que trabalham com a gestante, com o bebê que acabou de nascer, todas têm trabalhado bastante acerca disso. Com palestras, com encontros de gestante, encontros de mães de prematuros, dos bebês internados em UTIs, a Sociedade Brasileira de Pediatria também tem trabalhado bastante nesse sentido, com cursos para profissionais de saúde, não só para os médicos pediatras, mas para toda a equipe múltipla, cada vez mais, melhorar a assistência e o acolhimento a essas famílias e também palestras para o público, então, para as famílias que desejam entender melhor sobre isso. Então, desde as grávidas até as mães que acabaram de ganhar os bebês. O índice de bebês que vem a falecer, que nascer em prematuros, há um percentual no estudo desse dado? Existe, na verdade, depende muito da idade gestacional. Então, a gente sabe que quanto mais novo o bebê, quanto menor a idade gestacional, maior a chance de mortalidade. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a mortalidade é muito maior que em países desenvolvidos, como a Europa, o Japão, tem mortalidades muito baixas de prematuros, mas a gente vê que nos tardios, que é o público mais comum que a gente tem, mais prematuros tardios, aqueles entre 34 e 37 semanas de idade gestacional, a chance de morrer é cerca de 50%. Então, a mortalidade é cerca de 50% maior do que os bebês que nasceram no tempo certo. Muito bem. Como nós vimos, é muito importante abordar e fazer a reflexão sobre esse dia amanhã, que é dia 17, que é o dia mundial da prematuridade, né? Esses bebês que nasceram antes das 37 semanas, né? Que são considerados prematuros, que é importante o cuidado com eles, que é possível, inclusive, um cuidado específico para cada realidade e que, do ponto de vista da prevenção, tanto a mulher quanto o homem, cuidando da sua saúde, independente da gravidez ou não, né? Cuidando sempre, tendo uma vida saudável, cuidando do corpo, poderá evitar, prevenir que um parto prematuro venha a acontecer. Quero agradecer, então, à médica pediatra Stefania Laudares, que nos trouxe informações tão importantes sobre esse tema do novembro roxo, prevenção à prematuridade. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E foi muito esclarecedor, com certeza.